Opa pessoal, me pediu para fazer análise desse papel aí, Mozi3, Mosaico, empresa de tecnologia, abriu IPO tem pouco tempo, então não tem muitos dados para analisar, não fez ainda um banco de dados ainda mais consistente, mas com esse pouquinho aqui, a gente já consegue ver que o papel está ruim, está muito ruim, quem comprou, eu não sou fã de IPO, é um tiro para mim totalmente no escuro, para quem é analista fundamentalista, de repente tem uma visão melhor, mas eu que sou grafista, obviamente a gente também gosta de ver informações fundamentalistas da empresa, mas não é a minha praia, então eu nem entro, conheço até gente que se dá muito bem em IPO, mas eu sempre fico fora, e olhando aqui, de cara, a gente tem um Lex 610 para baixo, tem um, nas mimas, tem um Lex 610 no hot, tem um santo abaixo da banda vermelho, que é venda, né? E aí, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de uma hora, 60 minutos, para ver se a gente tem alguma informação aqui diferente do que está esse diário, que está bem cheio, e eu estou aqui preocupado com quem comprou esse papel aí lá no IPO, né? E encheu a mão, porque, principalmente por causa de, às vezes, grupos, né? WhatsApp, é, influenciador aí no YouTube da vida, Instagram, aí a pessoa vai e entra, né? Eu, tem como disciplina, assim, não entrar em coisas que eu não conheço, né? Assim, isso vale para a vida, né? Se você não conhece, então fica fora, a menos que você aprenda, né? Aprende primeiro e depois vai, depois vai fazer aquilo ali. Ninguém pega um carro para dirigir sem saber dirigir, quem faz esse geralmente se dá mal. É, e aí, olhando aqui, ó, aí, o papel está horrível, né? Só queda, o leque 610 também, ó, ganhou linha vermelha, está horrível. Quer ver? Eu vou até falar, eu te falo o alvo aqui, ó, para baixo. Ser bonzinho, botar a retração, ó, a retração, não estou nem fazendo com o preço, mas aqui é o ponto de resistência forte, tá? Uma onda 3, 9,19,38. Realmente aqui, está bem complicado esse papel, hein? Bem complicado mesmo. Se a pessoa tiver a ideia aí de carregar aí para o resto da vida, é, beleza. Agora, se não, se comprou para fazer swing trade, está em mal de lençose aqui, ó, tá? Aqui para mim é fria, eu estou fora. Valeu, um abraço.